e proteínas. E além dessas atividades de pesquisa, ela é presidente ou presidenta do grupo de trabalho sobre questões de gênero da SBF. Ela coordena o programa Meninas na Ciência e ela tem uma atividade teatral, em colaboração com a Marcia Barbosa, que tem algo disponível no YouTube para as pessoas verem. A ciência como ela é. Tá, então, para quem tiver curiosidade, pode procurar. Eu já vi algumas apresentações ao vivo, é bem interessante e divertido. Muito bem. Então, obrigado por aceitar o convite. Tá bem, então. Muito obrigada, Rom. Eu vou, então, passar aqui. Vou passar, vou dividir, vou compartilhar a minha tela aqui. E, bem, então, eu decidi apresentar para vocês aqui uma... alguns resultados recentes, né, que, digamos assim, fizeram esse campo dos sólidos, dos materiais amorfos, digamos assim, efervescer um pouco. Era um tema que tinha muita gente cética para continuar estudando, pelo que eu vou contar para vocês agora, tá? Então, houve esse algoritmo de swap que apareceu. É um algoritmo muito simples. Isso é uma das coisas que é interessante, né? Que é um algoritmo muito simples, foi capaz de fazer uma... Não sei se é uma revolução. Eu botei uma interrogação aqui, porque não necessariamente todo mundo considera uma revolução, mas realmente mexeu nessa área. Esse é um trabalho que eu desenvolvi com o pessoal do EPFL e da Universidade de Amsterdã. E os resultados que eu vou contar aqui, essencialmente, estão publicados no PRX e também tem um pouquinho no final falar de um resultado que a gente publicou no PRE no ano passado. Bom, então, o que eu vou falar agora vai ser o que são materiais amorfos e a transição que gera esse material, que é a transição de vidro. Depois eu vou comentar o que é o algoritmo de swap. Daí eu vou contar para vocês a contribuição, a minha contribuição nessa área, que é a visão grancanônica desse algoritmo de swap e depois as consequências desse algoritmo. Bom, então, os materiais amorfos, eles são uma gama diversa, né? Tem muitos materiais que são amorfos, por exemplo, vidro normal, vidro de janela, algumas rochas são amorfas, polímeros, né? Que geram plásticos, por exemplo, são amorfos, materiais coloidais e toda a gama de materiais granulares também são materiais amorfos. Quer dizer, tem uma fase amorfa. Agora, aqui eu já fiz de propósito, eu separei esses dois materiais, esses dois tipos de materiais, pelo que a gente chama de parâmetro de controle, né? Então, por exemplo, para eu gerar um vidro de janela, é um material sólido, eu preciso abaixar a temperatura. Mas claramente, grãos, por exemplo, eles são materiais cuja a flutuação térmica não joga nenhum papel, então, são materiais ditos atérmicos e para gerar uma fase amorfa a partir do material granular, então, eu preciso aumentar a densidade. Eu estou distinguindo temperatura e densidade porque nessa área de materiais amorfos, muitas vezes a gente fala nisso de maneira meio que... A gente fala das duas coisas como se fossem mesmo fenomenologia e, de fato, existe muita semelhança na fenomenologia de materiais que tem densidade como parâmetro de controle e temperatura, mas também há diferenças. Eu estou mostrando nesse toque, eu vou falar como se fosse mais ou menos a mesma coisa, apesar de que isso não é sempre verdade. Como é que eu gero um material amorfo? Então, aqui eu trouxe uma figura que é... Então, aqui no eixo Y eu tenho um potencial específico, um volume específico, eu poderia ter colocado aqui um potencial termodinâmico e no eixo X tem temperatura. Então, normalmente, quando eu tenho a temperatura elevada, esse material prefere estar na fase líquida, né? É mais conveniente do ponto de vista energético estar na fase líquida. Quando a gente abaixa a temperatura, num certo momento, os materiais cristalizam. Eu vou chamar isso aqui de melting point, né? Temperatura de melting, abaixo da qual o material cristaliza. Do ponto de vista termodinâmico, a maneira como a gente descreve esses materiais é mais ou menos assim, abaixo de uma temperatura de melting point, é mais conveniente do ponto de vista termodinâmico para ele estar numa fase cristalina. E quando essa transição aqui acontece, em geral, ela é acompanhada por uma descontinuidade em algum potencial termodinâmico, ela tem uma quebra de simetria de translação, então o líquido tem translação de posição, tem simetria de translação, o cristal não tem porque eles estão nas posições de uma rede cristalina. Muitas vezes a transição é acompanhada por um comprimento de correlação estático que cresce e geralmente diverge no melting point. Então tem várias características que podem distinguir um cristal de um líquido. No caso do material vitroso, a transição de vidro que eu vou definir agora, o que acontece é que a gente precisa falar das escalas de tempo na qual a temperatura é abaixada. Então, escala de tempo, num ponto de vista termodinâmico, a gente nem fala sobre elas, a gente descreve de outra maneira. Mas no caso da transição de vidro, o que acaba acontecendo é que se eu fizer um abaixamento de temperatura muito rápido, o sistema evita a cristalização. Ele passa por uma fase metaestável, com relação ao cristal, que é uma fase dita de líquido super resfriado. Esta fase é uma fase que eu ainda, eu chamo ela de líquido porque eu ainda consigo observar as relaxações de posição desse material, embora muito mais lentamente do que no líquido normal. Mas eu ainda posso falar de um líquido. Ele ainda é uma fase equilibrada, digamos assim. Mas se eu continuo a baixar a temperatura, chega uma hora em que esse material, ele passa por uma transição, chamada transição vitrosa, que acontece a uma temperatura de TG, temperatura de glass, e o material que se forma é um material de vidro. É um vidro ou um sólido amor. E aqui, o que aconteceu nessa passagem aqui foi simplesmente que eu baixei tanta temperatura que as moléculas estão tão lentas que abaixo de uma certa temperatura eu não consigo mais observar a relaxação. Eu tenho na prática um material sólido e esse material sólido, ele difere muito do cristalino. Ele não tem ordem, ele é totalmente desordenado e ele tem mais semelhança, na verdade, com o líquido do ponto de vista microscópico do que com o próprio cristal. E, além de tudo, do ponto de vista termodinâmico, também é uma fase mal descrita porque se eu fizer um abaixamento de temperatura mais rápido, por exemplo, o que acaba acontecendo é que esse material se torna um sólido em outra temperatura. Então, eu botei aqui um Tg'. Então, notem que nem mesmo a Tg é tão bem definido como no caso do melting point. Então, é uma transição de fases que se ela for termodinâmica, que você acredita hoje que ela não é, é só um crossing over, se ela for termodinâmica, ela é de outro tipo que não é essa que a gente está acostumado a descrever no caso da cristal. Além de tudo, aqui eu coloquei também, no eixo Y, eu coloquei agora 1 sobre Rho, só para lembrar a vocês que eu posso fazer a mesma descrição ou muito semelhante se eu substituir a temperatura aqui, o eixo de temperatura, por um eixo de 1 sobre Rho. E, no caso, tudo se passaria de maneira muito parecida se eu tivesse, ao invés de diminuir a temperatura, eu tivesse aqui aumentando a densidade. Bom, então, só para entender, por exemplo, como é que eu posso, nota então que eu gerei aqui vidros, todo esse braço aqui seria um material, um tipo de material vitroso, esse aqui seria outro material vitroso, do mesmo tipo de material. Nota então que um material amorfo, um material vitroso, ele é formado por um fenômeno que vem fora do equilíbrio. Uma maneira que foi proposta para entender o fato de eu ter diversos tipos possíveis de vidro é olhar para esse sistema aqui usando uma, essa paisagem de energia. Então, aqui eu tenho uma paisagem de energia que descreve esse sistema, uma paisagem extremamente complexa que tem diversos mínimos, né? Então, aqui, diversos mínimos desse potencial. Tem um mínimo global que seria a fase cristalina e os mínimos locais seriam os diferentes vidros possíveis. Então, foi proposto, por exemplo, por Goldstein, 50 anos atrás que essa ideia da transição vitrosa seria quando a temperatura ela baixa o suficiente para que o sistema ele antes dessa temperatura T0, isso aqui não é ainda TG, tá? É um T0. Antes de uma certa temperatura o sistema só enxerga saddle points, né? Então, o sistema consegue relaxar ao longo dessas direções instáveis desse potencial de energia, mas num certo momento ele começa a sentir o potencial, começa a encontrar os mínimos de energia e aí a relaxação se torna lenta porque ele precisa por algum evento de ativação passar esses mínimos de potencial até chegar em algum mínimo, né? Que é um vidro e aí, bom, e aí isso é uma maneira de racionalizar o problema que eu vou voltar ao longo dessa palestra por isso que eu tô apresentando ela. É uma das propostas para entender esses diferentes materiais vitrosos. Bom, então, como é que agora eu vou introduzir o algoritmo de swap que eu comentei no começo, né? Como é que a gente enxerga a transição de vidro do ponto de vista experimental? Então, aqui eu tô mostrando pra vocês no eixo X é 1 sobre a temperatura. Então, quando eu ando nessa direção do eixo X eu tô diminuindo a temperatura. No eixo Y eu tenho a viscosidade do sistema em escala logarítmica. Então, como é que eu observo um líquido no laboratório? Aqui tem várias moléculas de líquidos moleculares. Então, por exemplo, se eu seguir essa linha aqui, o que eu tô enxergando? Tô enxergando que num intervalo de tempo muito pequenininho de temperatura, numa variação muito pequenininha, linear, eu encontro que a viscosidade desse material ela cresce por 14 ordens de magnitude. Então, realmente, o material tá ficando sólido, muito viscoso, lentamente. Então, é isso que se fala da transição de hidro, que é aquela dramática diminuição dessa dinâmica e isso aqui é o que a gente define como um material que tem essa dinâmica vitrosa. Mas, notem que em nenhum momento acontece uma descontinuidade. O que acontece é que se convencionou dizer que lá na viscosidade de 10 na 13 pós se define como sendo um material vitroso. Quer dizer, acima dessa viscosidade a gente diz é um sólido e ele é um sólido amorfo. Eu só vou agora, se eu medir a maneira como a gente lê essas curvas normalmente, eu defino, por exemplo, pra esse material aqui eu defino essa temperatura de vidro, pra esse outro aqui eu defino esse outro aqui com bolinhas eu defino uma temperatura de vidro, pra cada um eu defino e eu vou agora multiplicar o eixo X por isso, só pra mostrar pra vocês como é que a gente encontra essas curvas aqui de materiais vitrosos. E basicamente eu tenho de novo o log da viscosidade em função de Tg sobre T. Bom, então, aqui eu saliento pra vocês essa fantástica escala de viscosidade que é da ordem de 14 décadas de, digamos assim, de crescimento da viscosidade e saliento também que essas moléculas aqui desses líquidos que a gente chama líquidos moleculares são super complexas. Aqui eu peguei uma qualquer que é isso o SIO4 que é um sistema bem complexo. E agora se eu for fazer uma simulação desse sistema e por que que eu faria uma simulação se eu posso fazer experimento? Eu faria uma simulação porque se eu quero entender o que acontece do ponto de vista microscópico esses vidros moleculares eles não são ideais porque eu não tenho acesso a muita informação espacial. Então o que se faz é o que físico gosta de fazer que é uma super simplificação. então a super simplificação é dizer que essa molécula complexa agora eu vou dizer que ela é uma esfera e eu vou usar aqui para ilustrar o problema e ao longo da minha palestra eu vou usar o que eu diria que é o adrosófila dessa área ou então o oceano harmônico dessa área que é um modelo muito simples que é um modelo onde eu tenho esferas macias e quando elas se interpenetram elas querem se separar por exemplo por um potencial que é quadrático harmônico então esse é um modelo muito simples que é muito usado nessa área agora imaginem que eu pego esse modelo e coloco poli opa coloco polidispersidade nesse modelo então as partículas tem vários tamanhos vários raios e aí o que eu encontro numericamente então aqui eu trouxe para vocês as curvas numéricas no eixo x é a mesma curva de tg sobre t mesma curva que eu tinha no dado experimental e aqui no eixo y eu estou colocando em vez de densidade de viscosidade eu estou colocando um tempo de relaxação então é assim que a gente enxerga relaxação das posições o que a gente está observando aqui essas linhas aqui tem várias linhas porque são vários modelos com pequenas diferenças por exemplo a quantidade da polidispersidade dessas esferas que eu estou mostrando o que eu enxergo eu enxergo que de fato para uma variação pequena de temperatura eu tenho um aumento bastante importante desses tempos de relaxação de fato a dinâmica está ficando super lenta também nesse caso numérico mas observem que aqui eu tenho um crescimento de quatro décadas mais ou menos e no experimento eu tinha treze quatorze décadas então o que que acontece numericamente não era possível chegar na transição de vidro e agora eu vou explicar em um minuto como é que eu defino TG neste caso aqui do numérico mas o fato é que as escalas de tempo eram proibitivas eu não conseguia eu não conseguia chegar próximo à temperatura de vidro porque para chegar lá numericamente eu precisava literalmente de alguns séculos de simulação né então não era possível fazer isso então durante muito tempo o que que aconteceu as pessoas estudavam um sistema vitroso lá onde elas conseguiam longe da transição de vidro mas já naquela parte onde o sistema tinha uma dinâmica lenta bem como é que a gente sabe que a gente estava longe da dinâmica de TG a gente sabe pelo seguinte a ideia né para definir esse TG é que eu pego essas curvas aqui numéricas eu faço uma extrapolação e notem que quando a extrapolação chega lá nos 14 ordens de aumento né que é o que a gente tem no experimento eu digo bom essa aqui deveria ser a temperatura de vidro deste modelo né e eu vejo que eu estou longe dela muito longe dela aí é que vem o truque aí é que vem essa ideia do algoritmo de swap o algoritmo de swap ele ele é muito ele é muito simples a ideia foi é que imaginem que vocês têm um sistema o mesmo que eu estava mostrando antes um monte de esfera macia e elas podem transladar pensem no Monte Carlo por exemplo mas além de elas poderem transladar eu permito que aconteça um swap é que as partículas elas troquem de diâmetro troquem de raio de diâmetro é o que eu estou ilustrando nessa imagem aqui nesse esquema que eu mostrei aqui essa ideia ela já tinha sido proposta por Parise em 2001 Parise e Guerreira e ela foi redescoberta digamos assim feita com de maneira um pouco mais detalhada por um grupo de Montpellier em 2017 onde eles mostram que se eles usam esse truque computacional a relaxação do sistema passa a ser essa que eu estou mostrando na figura aqui à direita ou seja eu agora consigo equilibrar esse sistema em temperaturas muito mais baixas do que antes então mesmo mais baixas que a temperatura de vidro daquele sistema aí vocês podem dizer tá mas isso é só um truque computacional e de fato é eu gostaria de lembrar quem faz simulação por exemplo no algoritmo de Easing o que a gente faz quando a gente usa o algoritmo de Metropolis é também um truque de simulação a gente tem uma dinâmica que não é uma dinâmica física que nos permite atingir o sistema equilibrar algumas configurações a temperaturas mais baixas do que eu permitiria se eu não tivesse dado o truque aqui a mesma coisa swap é um truque computacional que agora me permitiu acessar temperaturas muito mais baixas equilibrar o sistema em temperaturas muito mais baixas e isso movimentou essa área porque justamente como agora eu posso explorar essas temperaturas mais baixas um monte de questões teóricas e questões práticas começaram a ser reestudadas revisitadas então a questão sobre a natureza da transição de vidro ou então materiais vitrosos como por exemplo vidros frágeis que eu não conseguia estudar agora eu consigo propagação de som de calor que eu não conseguia estudar na transição agora eu consigo então existiu existiu e está acontecendo ainda todo um movimento nessa área para reestudar esses sistemas e aqui eu quero agora eu vou introduzir o que que nós qual foi a minha contribuição nessa área porque esse algoritmo de swap é um truque mas ele também suscita diversas perguntas por exemplo qual é a interpretação no espaço real disso aqui o que que acontece no sistema por que que o swap é capaz de aumentar acelerar a dinâmica nesse nível quais são as consequências para esse potencial de energia e nas vibrações do sistema porque eu vou comentar mais adiante não comentei ainda mas um vidro ele tem as vibrações as modos de vibração que são muito mais macios soft do que no caso do cristal e quais são as propriedades dessas novas configurações que eu gero a temperaturas tão baixas né então essas são as perguntas que eu vou comentar com mais ou menos profundidade a partir de agora e aqui então eu trago a nossa contribuição nessa área que foi a maneira de enxergar o que que é esse swap a maneira de enxergar então é a seguinte isso aqui é o sistema original botei entre aspas aqui porque o sistema original para mim é o sistema que não tem swap então eu peguei esse sistema que tem uma certa polidispersidade então aqui eu estou mostrando isso aqui é importante é a distribuição dos raios desse sistema né então se eu tivesse por exemplo uma delta aqui né se eu tivesse só um tamanho de partícula todo mono disperso eu teria uma delta nessa distribuição o alfa que é um parâmetro importante ao longo dessa palestra seria zero e notem que se não tem polidispersidade esse truque do swap não funciona porque eu iria trocar duas partículas de mesmo tamanho significa não fazer nada então é muito importante no swap que eu tenha uma distribuição de tamanhos no sistema então nesse sistema original aqui eu descreveria ele com uma energia potencial a qual depende da posição e depende dos raios mas os raios eles são fixos nessa ponto de vista usual agora imagine que o que a gente fez foi propor uma visão gran canônica desse problema então agora eu teria um potencial efetivo que vai ser a soma dessa energia potencial que eu já estava usando antes que é a maneira usual mais um potencial químico então esse sistema ele estaria em contato com um banho térmico digamos assim com um monte de partículas com tamanhos diferentes e esse potencial químico permitiria que o sistema escolhesse digamos assim a distribuição de tamanhos que ele deseja então essa é a ideia então a gente formalizou isso nesse TRX mas aqui eu só estou dando a ideia então seria esse ponto de vista usual com essa distribuição de tamanhos que eu acabei de dizer esse reservatório de partículas e o que nós mostramos é o seguinte imaginem que eu tenho um sistema muito grande se o sistema é muito grande fazer um swap dentro do sistema usual ou um swap uma troca de partículas com o reservatório são coisas equivalentes então o que eu quero dizer aqui é que essa visão do gran canônico que nós propusemos e exploramos aqui nesse PRX ela equivale do ponto de vista formal a fazer esse swap essa troca de maneira mais Monte Carlo como eu estava comentando antes quer dizer essas duas visões são absolutamente equivalentes acontece que agora quando eu tenho esse gran canônico eu tenho um algoritmo já um pouco bem mais rápido eu vou mostrar porquê eu vou explicar daqui a pouquinho mas também eu consigo fazer teoria em cima dele porque agora eu tenho potencial efetivo então deixa eu só antes de falar da teoria eu quero só explicar que esse potencial que a gente está propondo aqui ele não pode ser qualquer um mas ele também não é muito particular então sempre que eu tenho um potencial que tem alcance finito e é repulsivo então por exemplo esfera dura por exemplo essa que eu estava falando das esferas macias ele só não pode ter long range isso daí a teoria falha mas se ele tiver curto alcance essa teoria funciona então só para vocês terem uma ideia esse potencial que eu estou falando pode ser esse de esferas macias que eu falei que é a nossa drosófila dessa área ou então o isolador harmônico dessa área onde quando duas partículas se interpenetram elas vão se repelir de maneira quadrática isso aqui então é o overlap o delta maiúsculo é o overlap e também agora eu tenho esse potencial químico que eu estou dizendo aqui que é a gente disse nós trabalhamos as simulações como sendo o termo matemático dele é a posição do raio no certo tempo t menos o raio que ele tinha inicialmente ao quadrado então eu tenho dois potenciais quadráticos aqui e tenho duas rigidez que é o stiffness do potencial uma que é a rigidez associada ao potencial químico esse kr e a rigidez associada às interações que a gente está mais acostumado então notem assim esses dois parâmetros que são importantes agora no sistema o k e o kr quando é que por que eles importam vamos pensar assim se esse kr aqui que é a rigidez associada ao potencial químico se esse kr for muito grande a energia associada a diminuir a partícula ou então pensando no gran canônico a trocar uma partícula com outro tamanho seria muito cara então na prática não haveria essa mudança de tamanho então não haveria swap então na verdade um kr grande significa dizer mais ou menos que o swap não é importante então vai dominar somente esse termo aqui usual no entanto se o kr for pequeno comparado a esse k esse termo aqui ele se torna importante então o swap vai ser relevante aí outro aspecto importante que tem a ver com o k é que tamanho as partículas vão escolher então aqui eu não quero ser muito técnica mas essencialmente a gente pode mostrar que o tamanho é determinado pelo balanço de forças e quando isso é determinado pela derivada desse potencial com relação ao raio do sistema e a partir daqui eu posso entender como é que os parâmetros se comparam e essencialmente eu posso mostrar que o swap vai ser importante sempre que esse alfa que lembrando que o alfa é a distribuição do tamanho essa largura da distribuição dessa polidispersidade o alfa vai ser importante quando esse desculpa o swap vai ser importante quando esse alfa aqui é maior que esse delta quem é esse delta? esse delta é esse overlap que tem a ver com a pressão no sistema por que tem a ver? porque essencialmente se derivar esse potencial vai dar força a força proporcional à pressão então essencialmente é nesse momento que o swap vai ser relevante e além de tudo tem uma coisa importante é que quando a pressão é fixa se eu faço uma simulação à pressão fixa eu posso mostrar e a gente fez isso que quem coordena essa distribuição de tamanhos de partícula é esse KR aqui então eu consigo coordenar através do potencial químico eu consigo administrar qual que vai ser a distribuição de partículas que ela vai escolher que o sistema vai escolher portanto eu consigo coordenar a eficiência deste swap ok então o que a gente faz com isso? qual é a teoria em torno disso? o que a gente fez com isso? então aqui eu quero salientar que o resultado prévio sem o swap aqui que a gente conhecia do sistema do ponto de vista de rigidez mecânica então estabilidade mecânica então como esse potencial é de pequeno é de curto alcance a rigidez o que é importante na rigidez são o número de contatos então aqui eu desenhei em vermelho esses contatos aqui são partículas que estão tocando não é vizinhança é realmente contato físico então eu posso definir uma coordenação que é o número médio de contatos por partícula e também esse overlap que eu estava comentando agora que é proporcional à pressão no sistema quando a gente faz esse tipo de análise a gente pode também mostrar rigorosamente que o que interessa para a rigidez é que o número de vínculos é maior que o número de graus de liberdade e isso nos dá um valor mínimo para essa coordenação a coordenação mínima é igual ao que eu estou chamando de ZC aqui é um valor exostático para que esse sistema seja rígido ele tem que ter no mínimo dois D contatos no caso de duas dimensões seriam quatro contatos por partícula e eu vou mostrar aqui a partir de agora sempre em função da distância a esse ponto aqui crítico que é o ZC e aí nós conhecemos nesse sistema um diagrama de estabilidade então aqui eu estou mostrando o excesso de coordenação no eixo X no eixo Y não desculpa no eixo X a pressão e eu conheço teoricamente esse diagrama que me diz o seguinte se a pressão é alta e o contato é baixo eu estou mostrando aqui um esqueminha na direita de um sistema que é instável mecanicamente por outro lado se eu tenho um sistema que tem bastante contato e não tanta pressão ele vai ser estável e no meio disso aqui eu tenho uma curva que é de marginalidade que é marginalmente estável bom o que nós sabemos aqui é teoria já mais antiga o que nós sabemos por simulação é o seguinte se eu retomo ali minha paisagem de energia livre altamente complexa e eu calculo as estruturas inerentes ou seja eu calculo os mínimos desse potencial minimiza esse potencial encontro os pontos de mínimo alguns pontos de mínimo dele e eu olho para esse sistema esse sistema está exatamente em cima da linha de estabilidade marginal e claro vocês talvez saibam não só por essas áreas mas a gente sabe que um sistema que vive na condição de estabilidade marginal ele tem algumas propriedades interessantes ele está sempre na iminência de perder estabilidade então a gente sabe que na dinâmica normal sem o swap o sistema ele está sempre ele vive nessa dinâmica de marginalidade de estabilidade mecânica marginal bom agora com o swap o que a gente mostrou primeiro teoricamente depois em simulações é que esse diagrama que ele muda o swap ele exige para que o sistema seja rígido ele exige que o sistema tenha mais coordenação então digamos assim a gente pode entender esse grau de liberdade a mais que nós adicionamos no sistema ele faz com que o sistema precise ser mais coordenado para manter a rigidez mecânica dele agora se essa linha aqui que eu estou mostrando em preto ela continua sendo uma linha de estabilidade marginal bom a gente fez simulações então eu peguei esse potencial que eu acabei de mostrar eu minimizei esse potencial usando um algoritmo de minimização qualquer fixando a pressão eu usei isso eu usei inicialmente um sistema com duas com dois tamanhos para evitar a cristalização isso aqui é um detalhe técnico então usei o sistema com dois tamanhos e controlei a polidispersidade fixando diferentes valores desse KR que eu comentei anteriormente que é a rigidez associada a esse movimento do raio das partículas e aqui só para vocês entenderem eu usei diversos valores de K que vão me proporcionar diversos valores de α então que eu botei aqui aí o que nós encontramos do ponto de vista desse diagrama de rigidez ou de estabilidade aqui o que vocês estão vendo é que de fato tem várias linhas no sistema que corresponderão a diferentes α diferentes valores dessa distribuição de tamanhos e a curva preta corresponde ao caso de sem swap ou seja em outras palavras ao α igual a zero por exemplo se eu tivesse nenhuma polidispersidade eu teria essa essa cara aqui e quando eu aumento a polidispersidade claramente o sistema vai ficando mais e mais mais e mais coordenado bem então se eu agora me fixo num sistema daqui por exemplo e eu for olhar para o sistema original ou seja eu gerei esse sistema usando o potencial completo mas agora se eu esqueço que o raio pode variar eu fixo o raio de novo esqueço que o raio ele pode variar olha o sistema original entre aspas sem swap só translações eu vejo que ele é mais coordenado que o normal ele é portanto mais estável e ele tem ele tem algumas características do que a gente chama de ultra stable glasses que é outra parte dessa literatura que houve bastante digamos excitação nos últimos anos então só que é uma informação interessante que eu não vou usar muito a partir de agora mas é interessante é que o sistema completo se eu considero o swap translações mais os raios o sistema continua sendo marginalmente estável isso a gente provou numericamente também por teoria mas quando eu digo o sistema total é marginalmente estável significa dizer que eu estou levando em conta todos os graus de liberdade do sistema e esse continua tendo essa propriedade de ser marginalmente estável o que que o fato dele ser marginalmente estável implica então aqui eu trago de novo esse meu potencial de energia complexo e estou mostrando aqui estou exemplificando aqui um sistema que está no mínimo de potencial de novo eu trouxe aqui esse quadrinho do diagrama de estabilidade mecânica desse sistema e eu trouxe aqui a S-ana que eu acho que talvez nem todos lembrem mas assim a gente aprende lá em clássica 2 que se eu calculo esse ano do sistema que é nada mais que a derivada segunda desse potencial eu posso calcular os modos de vibração desse sistema e eu posso entender quais são as direções desse sistema posso entender se ele é estável ou não como é que eu faço isso? Proponho soluções lineares que vão ter chamados modos de vibração modos vibracionais que vão ter uma cara lá E na I ômega T se esse ômega for real esse modo aqui estável o cosseno de ômega T eu vou representar no eixo positivo das frequências se o ômega for imaginário isso aqui vai ser então vai decair ou vai aumentar vai ser um modo instável e eu vou representar nas frequências negativas de ômega então com isso eu quero trazer aqui como é que a gente enxerga se eu agora calculo esse ano tem um monte de modos de vibração um monte de direções desse potencial dessa energia esse é landscape de energia e eu posso calcular o histograma dessas vibrações eu tenho aqui então a densidade de estados do sistema e eu encontro que se o sistema está marginalmente estável ele tem essa cara aqui vermelho que comparado com o caso do cristal se eu fizesse a mesma fenomenologia a mesma coisa para um material cristalino eu teria o que a gente chama da lei de Debye que um cristal obedece que vai com ômega ao quadrado notem que essa curva vermelha aqui ela mostra que esses materiais amorfos tem muito mais modos de vibração com frequências baixas que o próprio cristal isso vem do fato de que eles estão marginalmente estáveis ou seja como eles têm muitos modos próximos na iminência de perder a rigidez qualquer perturbação pode fazer com que ele venha a ser instável se eles forem instáveis eu mostrei aqui na curva verde eu vou ter modos aqui de frequências negativas e se eles forem instáveis aparece uma coisa que a gente chama um gap ou seja essa curva azul aqui notem que ela não tem modos de energia próximas a zero então significa dizer que é um sistema que está bastante instável agora dada essa explicação esquematizada o que aconteceu com o swap com o swap essa eciana agora eu coloquei aqui a eciana que depende só das posições ela passa a ser só uma partezinha da minha eciana mas eu tenho toda a parte de raios e a parte que mistura raios e posições eu trouxe de novo aquele diagrama de estabilidade e vou mostrar o que acontece com o sistema que está aqui nessa linha marginal então se eu olho se eu promovo se eu calculo um sistema que está naquele ponto de estabilidade que está naquele ponto de mostrar aqui em cima na linha de estabilidade marginal e eu vou calcular só uma parte da eciana que é o sistema original digamos assim só das partes de posição eu tenho essa curva aqui vermelha ou seja essa curva vermelha que ela parece com essa curva azul aqui em cima que é tem um gap ou seja os modos próximos a zero eles desaparecem então o sistema se torna super estável no entanto o sistema total que é o sistema com os graus de liberdade completo ele tem um monte de modo de baixa frequência está aqui mostrado desse lado então o sistema real continua sendo super soft no sentido super macio como a gente chama com um monte de possíveis direções bem planas dessa energia potencial então ele continua vivendo nessa estabilidade marginal enquanto que o sistema real ele agora é bem mais sólido bem mais estável o que que isso implica eu só quero fazer agora uma interpretação então do ponto de vista dessas estruturas inerentes elas se tornam instáveis com o swap então aqui o protocolo que eu usei foi eu retomo lá essa energia esse potencial de energia complexo faço um abaixamento no nesse potencial usual que a gente estava acostumado sem swap encontro calcula esse ano encontro lá a densidade de estados né essa essa densidade de estados que eu acabei de comentar com vocês vejo que nesse ponto aqui ela tem bastantes modos próximos de zero mas ela não tem nenhum modo negativo ou seja todas as direções desse potencial aqui são pontos de mínimo não tem pontos de cela nesse caso no entanto nesse ponto se eu ligar a possibilidade dos raios se mexerem se eu ligar esse grau de liberdade e recalcular esse ano o que eu vejo é que aparecem essas frequências negativas que correspondem a pontos de cela então essencialmente o que a gente está dizendo é que com o swap o que ele está fazendo é que como o sistema sem o swap ele já era marginalmente estável tinha somente um número exato de coordenação e pressão para ser estável quando eu adiciono esse grau de liberdade a mais que é a possibilidade do raio mudar aparecem essas direções instáveis e o sistema é capaz de relaxar ao longo dessas novas posições então isso significa dizer que o swap está mudando tanto as vibrações do sistema e permitindo essas direções do potencial de energia potencial e está permitindo que o sistema relaxe a outras configurações então para fechar eu quero só mostrar para vocês esse trabalho aqui feito que a gente publicou na PRE onde nós usamos esse potencial um pouquinho diferente era um potencial do tipo que eu expliquei antes mas um pouquinho modificado de novo a gente minimizou isso aqui a pressão fixa calculamos as estruturas inerentes depois de calcular a estrutura inerente a gente esqueceu que o raio poderia variar fixamos o raio e estudamos essas configurações que foram atingidas por esse protocolo e aí de novo nesse caso o KR lembrando que o KR é a rigidez daquela parte dos raios o KR controla polidispersidade notem que aqui um KR de 10 na 4 ele vai gerar um alfa que é muito próximo de zero que não vai ter praticamente nenhuma polidispersidade portanto o swap não faz nenhum efeito e o K igual a 10 vai ter esse alfa bem maior onde o swap faz efeito então aí a gente fez simulação em três dimensões eu vou mostrar um resultado que é esse teste direto de estabilidade mecânica onde a gente calculou as curvas de stress strain então a gente aplica um cisalhamento no sistema e mede o stress então aqui eu estou mostrando mais ou menos o experimento numérico que nós fizemos notem que para um KR bem alto ou seja quando praticamente o swap não tem efeito essas curvas aqui são bem suaves significa dizer que o sistema ele é bem maleável eu vou aplicando deformação e ele vai se adaptando então e quando eu olho para a cara do sistema as partículas estão homogeneamente distribuídas o movimento delas está homogeneamente distribuído no entanto quando eu vou aumentando a influência do swap para K R igual a 10 que o alfa é bem mais largo o que eu encontro é que o sistema ele é um sistema frágil porque conforme eu vou aplicando esse cisalhamento ele não consegue sustentar e ele despenca então quando ele despenca ele forma essas bandas aqui de cisalhamento que a gente chama e eu observo que ele relaxa para um novo valor isso aqui são características de um vidro de um material super super estável na verdade com uma enorme estabilidade mas que não eram obtidos antes do truque esse do swap então isso foi esse mesmo experimento que é feito no mesmo um pouquinho antes de nós usando o algoritmo de swap a la Monte Carlo e nós mostramos uma fenomenologia muito parecida usando o gran canônico que é muito mais rápido porque a gente fazia isso descendo no potencial de energia e não precisa fazer a dinâmica então a gente consegue ir a sistemas muito maiores do que no caso do swap clássico então agora fecho minhas conclusões aqui dizendo que esse swap então ele realmente mexeu nessa área e o que nós a contribuição que nós fizemos foi mostrar que esse swap ele é governado na verdade por um potencial efetivo no qual eu tenho uma energia potencial clássica digamos assim inusual mais um potencial químico e que isso nos permite ter algumas consequências como por exemplo do ponto de vista de interpretação do que está acontecendo a gente entendeu que o swap é equivalente a adicionar um grau de liberdade no sistema então eu estou aqui podendo diminuir os raios e isso claramente acelera uma dinâmica porque agora eu posso digamos fazer o sistema minimizar sua energia através de um outro grau de liberdade o swap acelera a dinâmica porque justamente ele muda ele faz com que apareçam direções instáveis nessa energia complexa nessa energia complexa que eu mostrei para vocês os vidros e isso faz com que o sistema possa relaxar para outras configurações e as propriedades dessas configurações encontradas pelo swap elas são mais coordenadas mais densas eu não mostrei aqui mas elas também são mais densas mais baixas de energia e são mecanicamente muito estáveis isso também foi interessante na comunidade porque permitiu estudar essas configurações que antes não eram possíveis usando esse protocolo que no fim não era o nosso objetivo mas ele é digamos assim bem mais eficiente para gerar essas configurações do que um monte de carro então com isso eu vou parar de falar com a minha tela e vou ver se vocês têm alguma pergunta porque já não como a gente não consegue ver as pessoas aqui é um pouco difícil de saber como é que qual é a reação bom muito obrigado está me escutando? estou escutando eu achei fascinante toda essa discussão acho que agora podemos abrir para perguntas Simone você tinha uma pergunta? sim na verdade tenho bom na verdade eu queria perguntar uma coisa que é bem básica bem do comecinho da sua apresentação quando você fala que o swap dentro do sistema é equivalente ao swap entre o sistema e o reservatório aí você pode usar o potencial químico na sua equação para fazer a descrição do potencial para mim não é óbvio que é a mesma coisa é claro mas não é óbvio deixa eu tentar não sei se eu preciso da imagem aqui assim nós fizemos isso um pouco mais rigorosamente então a gente mostra a gente escreve uma função de partição para mostrar que é assim no artigo então a gente escreve a função de partição e naquele momento tu consegue escrever uma função que tu tem lá tu acaba tendo uma parte que seria do canônico mais uma parte que seria responsável por esse potencial químico do ponto de vista meramente assim com as mãos a ideia realmente que eu tentei passar para vocês eu não sei se você está vendo a minha tela eu estou vendo você é a tela então deixa eu tentar aqui a ideia que eu tentei passar aqui só uma ideia realmente com as mãos mesmo explicando assim é que se tu tem um sistema muito grande imagina um sistema termodinâmico então se tu fizer qualquer coisa na verdade se tu fizer um swap uma troca entre duas partículas próxima distante e se esse distante for entre esse sistema e um reservatório térmico lembrando que um reservatório não térmico não reservatório de partículas se tu tem um reservatório de partículas a ideia que a gente tem em mente na termodinâmica na estatística desculpa é que um reservatório é uma coisa pequenininha que não atrapalha o sistema quer dizer ele pode ser grande mas qualquer coisa que eu faço nele ele não se modifica ele vai modificar o sistema então a ideia que a gente tem aqui meramente com as mãos é que se tu fizer uma troca se tu pegar fizer esse swap entre uma partícula do sistema e uma coisa que está ali do lado isso vai ser totalmente equivalente tu fazer uma troca dentro do sistema porque ele é tão grande que tu não vai não vai mudar tá agora efetivamente isso aqui é uma explicação com as mãos pra tu poder mostrar isso aqui tem que escrever a função de partição e tal e foi isso que a gente fez nesse artigo tá e claro que isso depois que tu depois que tu mostra assim passa a ser talvez bem mais claro pra mim agora já está mais claro mas não é evidente efetivamente quando a gente quando a gente discutiu isso aí pra mim também não era tão claro que seria isso aqui sim mas acho que eu consegui entender agora de todo jeito tem o formalismo por trás também né isso é bom exatamente então assim aqui seria até podia ter eu escolhido mostrar só as figuras porque eu achei que fosse um pouco mais mas de fato é uma pergunta é o ponto desse trabalho realmente esse é um pulo do gato mesmo só mais uma perguntinha também provavelmente simples pra você então você faz você simula e seria o equivalente a uma dinâmica de muito tempo mas na verdade tempos que em outros modelos vocês não conseguiriam simular mas você tem o que você faz primeiro se existe e como é feito pra comparar com o que acontece num sistema real como que você sabe que você está descrevendo uma transição assim na verdade o swap é um truque né então assim o sistema real o swap em si não está acontecendo então é um truque eu sempre penso na questão realmente não sei se tu está familiarizada com a ideia do Ising Model não só vi na minha pós-graduação em Carlos não mas enfim não tem problema mas assim em geral se tu está fazendo uma dinâmica de Monte Carlo não interessa o que tu vai elaborar ali tu pode criar a regra que tu quiser desde que tu garanta uma coisa chamada balanço detalhado que basicamente diz assim eu estou numa a probabilidade de eu estar numa árvore e descer da árvore é igual a chance de eu estar de eu estar aqui embaixo e subir na árvore tem que ser a mesma tá se tu garantir isso aí tu pode fazer o que tu quiser que a tua dinâmica não vai ser a dinâmica do sistema mas ao final tu vai calcular a distribuição por exemplo de energia das tuas configurações e tu vai mostrar que elas são configurações que estão digamos assim descritas pelo peso de Boltzmann por exemplo que é uma distribuição de equilíbrio se tu fizer isso as tuas configurações finais são absolutamente válidas tá não a dinâmica do sistema mas a termodinâmica do sistema está garantida as propriedades do sistema estão garantidas e o swap é isso então assim a dinâmica do swap ela não é uma dinâmica real claro que no gran canônico tu consegue ter uma visão dela realista assim tu consegue imaginar o que está acontecendo apesar de que um sistema real tu trocar de partícula não sei como é que tu faria mas pelo menos tu consegue ter uma ideia do que está acontecendo mas o swap é um truque numérico não é uma dinâmica real então se tu garantir balanço detalhado ao final tu tem um sistema que tu pode analisar as propriedades dele e elas são físicas mas o caminho para chegar lá é uma coisa qualquer não é uma coisa uma bola demais é um truque super bom pelo jeito na verdade é assim eu realmente penso que tem guardadas proporções o Eisenmodel quando Metrópole descobriu o algoritmo dele isso assim foi uma revolução eu diria que uma revolução na mecânica estatística e simplesmente o que ele faz é que em vez de tu fazer um monte de trocas que jamais seriam aceitas ou que seriam equivalentes tu vai direto para aquelas que tu sabe que serão interessantes então isso é realmente um pulo de gato numérico que te permite alcançar alguma alguma coisa assim é uma ideia só que tu tem que garantir balanço detalhado entendeu isso é a única coisa entendi mas o swap é tão idiota que o dia que eu vi isso aqui numa apresentação eu falei cara tu tá fazendo simulação errada eu falei pra ele eu falei Ludovic tu tá louco tá me vendendo um peixe absurdo um swap e isso daí não pode acelerar esse ponto então eu associo esse swap a uma coisa realmente do tipo metrópolis algoritmo sabe assim que é uma ideia boba que no fim das contas te permite alcançar configurações que tu não podia alcançar antes isso causa uma certa fervor na área sim muito bacana parabéns obrigada pelo excelente seminário eu sou totalmente leica da sua área e consegui acompanhar com compras essas duas perguntas ótimas pelo menos o começo as pessoas tem que poder entender depois as partes técnicas aí fica difícil mesmo eu que agradeço mais perguntas acho que estamos só nós sim dona olá tudo bem oi tudo bem então primeiro gostaria de agradecer um seminário muito bom aprendi muito aqui mas eu tinha umas duas perguntas você se refere ao swap como um trick um truque computacional mas eu não sei se se isso também pode ser visto desde um ponto de vista física fundamental como quando você calcula o scattering de muitas partículas e existe um termo que vem da da troca e muitas vezes ele termina influenciando porque você tem se você tiver o que eu entendi é que se você tem umas partículas umas bolinhas que representam como as moléculas fundamentais daquele material todas poderiam ser equivalentes e aí existe um termo de troca nesse scatter que você tem da mecânica quântica que equivale exatamente isso porque você tem partículas idênticas e então aparecem esses termos de troca então não sei se isso pode ser um estar refletindo esse comportamento então não sei se a minha pergunta é alguém sei lá tentou deduzir isso aí via esses termos de troca ou explicar como uma física não que eu saiba interessante essa pergunta e realmente é uma seria uma interpretação quântica desse swap porque classicamente eu não vejo assim classicamente uma troca uma troca assim uma troca como eu estou mostrando ali nesses exemplos seriam trocas com energias enormes bom depende também se ela estiver próxima com raios muito próximos mas quanticamente talvez eu tivesse uma interpretação mais possível para isso aí eu não conheço essa literatura mas eu acho é uma proposta appealing assim interessante essa proposta mas eu confesso que eu não conheço ninguém que tenha tentado fazer isso é uma interpretação física do ponto de vista quântico para isso aí não conheço muito bom o Bruce se eu posso entrar na discussão a gente que simula fluidos moleculares proteínas mas vivemos um mundo clássico então tem certamente técnicas de simulação Monte Carlo quântica em que simetria sobre troca de bósons ou de férmions tem que ser incluído inclusive um grande problema para a simulação de um conjunto de férmions porque sempre tem esse problema mudar o sinal da função de onda quando esse famoso sign problem simulação de sistemas de elétrons por exemplo mas aqui toda a comunidade está trabalhando com modelos clássicos e outra coisa trocar duas partículas de raios distintos são partículas distinguíveis então mais uma vez não ia entrar considerações quânticas mas o ponto é que experimentalmente esses fenômenos ocorrem tipicamente talvez não sempre no regime de temperatura alta o suficiente que efeitos quânticos não são tão importantes entendi e uma segunda pergunta que eu queria saber é o seguinte você esquematizou sua interação com o potencial V o que você chamou e mais um potencial mini aí você falou que o potencial tinha uma constante vezes um termo quadrático de uma diferença dos rádios lá que a bolinha se e aí minha pergunta é para esse coeficiente ele pode ser negativo ele tem que ser negativo para causar essa assim não o K realmente tu pode pensar que seria uma espécie constante de mola ele tem que ser ele é uma o quão difícil seria tu mudar o raio da partícula seria análogo a quão difícil é tu apertar uma mola realmente a rigidez de uma mola do ponto de vista agora de um potencial que não é uma mola mas tem a ver com mudar o tamanho da partícula então K é uma característica do sistema e é positivo é uma constante positiva porque eu estava me imaginando assim você falou também que você calculou a que era a segunda derivada e tal e aí eu estava tentando me imaginar como introduzir uma instabilidade porque se você imaginar isso como uma parábola se você introduzir termos positivos quadráticos eu estava me imaginando como introduzir tipo um ponto de cela ou um ponto de instabilidade mas bom eu entendi essa explicação aí talvez seja mais complexo talvez você mude os valores próprios da matriz cristiana pelo fato das misturas que você tem exato 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 exatamente 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 o que acaba acontecendo a gente faz isso tem mistura tem dois termos diagonais que é termos das translações o termo dos raios e os termos diagonais que misturam as duas coisas então sim então tu até pode fazer fazer alguma teoria em torno disso de entender como que isso modifica se eu não me engano tu só pode aumentar não não tu consegue também diminuir os altos valores eu não lembro da tu consegue fazer alguma teoria em cima disso mas eu te confesso que agora faz bastante tempo que eu pensei nisso eu não saberia te dizer mais quais são as condições mas pela mistura dos termos tu tem não é muito evidente ver o que acontece né quando tu faz esse tipo de movimento porque o o rzinho o raio e as posições eles são interconectados tem mistura de termos muito obrigado tá muito obrigado excelente seminário muito bom obrigado bom eu tenho uma pergunta eu entendo sendo que sou mais ou menos desse ramo entendo perfeitamente que o swap seja canônica grande canônica e perfeitamente válida pra fazer uma amostragem do espaço de configurações de um sistema com polidispersidade etc claro que ajuda a eficiência dessa amostragem mas o que que você aprende sobre vidros olha Rom assim é interessante isso aí porque a o que tu aprende é que tu consegue acessar configurações que antes era realmente inacessível tá então atualmente o que tu tá conseguindo eu mostrei só algumas coisas né mas por exemplo eles estão conseguindo fazer simulações de como é que tu perturba um sistema como é que o sistema responde a temperaturas mais baixas propagação de calor estão conseguindo acessar por exemplo propagação de força a questão da da entropia configuracional que era um que é um problema que ainda não tá resolvido né mas que aquela crise de entropia que aconteceria na transição de Kausman né isso também tá sendo acessado ainda não tem resposta mas assim existe com essa possibilidade tu consegue acessar configurações realmente mais bem equilibradas então desse ponto de vista se aprende bastante coisa a outra coisa que no começo foi bastante pontuado assim é que essas teorias esse tipo de algoritmo estaria mostrando que teorias termodinâmicas pra descrever um sistema desses não funcionaria por quê porque o que acontece quando tu quando tu faz uma modificação desse tipo né tu tá mudando tu tá quebrando um crescimento de escala um crescimento de correlação e se simplesmente essa quebra de correlação vai implicar um aumento gigante no tempo de relaxação do sistema uma diminuição gigante então algumas pessoas podem dizer bom então essa ideia toda de teoria de teoria termodinâmica pra descrever vidros não pode ser verdadeira não pode não pode ter fundo e aí bom aí tu pode imaginar que tem uns monstros sagrados que continuam pisando em cima tipo Jean-Philippe Bouchot de Olibiroli que tentaram fazer uma uma colagem ali então assim eu vou te dizer que eu tô mais cética hoje do que eu tava dois anos atrás quando essa coisa apareceu eu achei bom agora vai se definir o que é transição de vidro vai acabar vai bater o martelo quanto a isso vai bater o martelo que é uma transição dinâmica eu percebo agora com o tempo que sempre tem uma maneira de colar assim de tentar então eu já não sei mais se é verdade que vai mudar desse ponto de vista teórico eu já tô meio cética mas eu particularmente acho que o fato de um swap que é realmente uma uma quebra local assim tu quebra um conhecimento de escala isso pra mim significa dizer que uma teoria uma teoria termodinâmica pra escrever a essa transição de vidro ela meio que cai por terra pra mim é uma coisa meio que então nesse ponto de vista também se aprendeu bastante né então eu vejo assim a situação acho que ela tá mostrando que é uma que é um realmente um efeito dinâmico né que a gente tá observando ali essa transição é uma coisa dinâmica então eu bom não sou não sou exatamente da área de vidros mas se alguém perguntasse não é dinâmica é cinética né claro não eu também acho você não podia escrever uma função partição para vidro a informação interessante não tá na função partição e por isso que eu perguntei o que você aprenda sobre vidros mas bom é eu assim essa questão essa questão sobre a transição né isso acho que vai avançar no momento em que algumas pessoas saírem da área assim que morrerem mesmo porque é uma transição é um tipo é um debate pra mim completamente inocuo né porque o meu ponto de vista pra vidros é assim eles existem eles estão por tudo e o que a gente tem que fazer é realmente tentar entender as propriedades porque a transição em si pra mim não é nada mais nada menos do que um crossing over e é um efeito dinâmico né mas assim eu acho que atualmente a comunidade já tá muito mais nessa nessa postura mas eu não posso dizer que se bateu o martelo ainda não ainda existe algum debate sobre teorias termodinâmicas para escrever transição de vida esse é o estado da arte atual apesar de ser estranho seu comentário lembra a famosa frase do Max Planck a física avança qual é a palavra quando os cientistas não ouviram avança ai que horror bom então tá bom que final hein que final tomara que essa parte não vá pra nuvem nem sempre eu tô gravando ainda essa parte não foi Max Planck nada a ver com a gente mais perguntas alguém Alexandre você sempre tem uma pergunta hoje não ele não sei se ele não tá nem aí mais ele saiu tá eu tenho uma pergunta muito boba tenho duas perguntas na verdade uma delas é a seguinte eu não entendi muito bem o porquê experimentalmente você consegue levar a dinâmica tão longe e por dinâmica molecular não bom isso acontece na verdade na maioria dos sistemas a gente faz de conta que na simulação que nós chegamos a a escalas tão longe mas o que acontece é que do ponto de vista microscópico se tu for pegar por exemplo uma simulação super complexa de uma molécula de de SiO2 aquela que eu mostrei na minha apresentação e tu fizer um potencial complexo pra descrever que tem vários programas que fazem isso né tu pode até pegar um pacote pronto e fazer uma simulação se tu levar sei lá uma semana simulando aquilo ali num computador bom e tu fizer os cálculos de quanto tempo tu vai ter simulado tu vai chegar lá talvez em alguns picos segundos de simulação então na verdade não é muito surpreendente que a gente não consiga na simulação chegar a escalas de tempos comparáveis a escalas de tempo experimentais porque no experimento pra chegar naquela curva lá de 10 na 13 pós por exemplo eu acho que eles levam 30 minutos não 100 minutos se eu não me engano então assim duas horas entende enquanto que na simulação tu vai chegar em picos segundos então assim pra moléculas complexas é muito comum que tu não consiga acessar a escala de tempos experimentais por isso que a gente simplifica tanto a vida faz lá uma esfera e mesmo no caso da esfera a gente já não chega nas escalas já não chegava né agora a gente chega nas temperaturas análogas mas assim escalas de tempo é bastante comum até eu diria se experimenta porque a simulação não chega entendi tá a outra pergunta é a seguinte eu trabalho com uma mistura de física estatística e genética de populações então tem um conceito de paisagem adaptativa que é muito semelhante ao de paisagens energéticas e que eu quero estudar são estratégias evolutivas para quais se chegam aos mínimos de energia vamos dizer assim então a minha pergunta seria a seguinte será que algoritmos genéticos não seriam interessantes para você aplicar na sua situação para encontrar energias mínimas que são algoritmos genéticos agora tu me pegou algoritmos genéticos são algoritmos que você baseia você atribui a certos indivíduos uma probabilidade de existir na próxima geração na próxima unidade de tempo que seria a seleção a aptidão desse indivíduo então você faz rounds de seleção e mutação e aí no final você chega é uma população razoavelmente homogênea com uma certa aptidão e a tendência é a aptidão aumentar com o tempo certo e tu disse que isso poderia ser usado para encontrar os mínimos numa paisagem de energia complexa sim sim não conheço realmente mas assim seria o que a gente está usando aqui é um algoritmo bem fácil é o FIRE e ele é bem bem assim digamos converge rapidamente mas eu vou olhar isso aí eu realmente nunca ouvi falar eu nunca ouvi falar de algoritmos genéticos e também não na área de vidros assim então realmente eu não conheço essa literatura precisaria dar uma lida ok tá bom obrigado obrigada talvez seria interessante a ideia do Alexandre na busca de mínimos um pouco como a simulated annealing só que você teria copias múltiplas e permitir mutações e de vez em quando uma mutação vai encontrar um mínimo mais baixo que antes eu acho que isso é mais ou menos a ideia do Alexandre vou dar uma olhada realmente eu não conheço nessa não no contexto de vidros mas bom o problema de otimização é um problema importantíssimo em todas as áreas e nessa aí é uma é uma delas porque a gente tem essas paisagens de energia com muitos mínimos então realmente é uma ideia que eu vou dar uma checada na literatura bom se não tiver mais perguntas acho que podemos então tá pessoal muito obrigado obrigada a vocês obrigada pelas perguntas interessantes apesar de da plateia pequena bastante interativa gostei muito obrigada e um abraço abraço Simone abraço Bruce tchau Alexandre tchau Dickman beijos vou fechar aqui a coisa tchau 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 tchau